Ei, ei, ei! Olá, olá! Pimaco tem tantos produtos que agora precisamos até da ajuda do pessoal dos efeitos especiais pra fazer os produtos aparecerem aqui pra gente. Vamos ver se funciona? Ah, olha só esse caderno. Dá pra acreditar numa desorganização dessas? Física e geometria já são bem difíceis. Imagina desse jeito. Mas Pimaco tem esses marcadores de página pra ajudar qualquer estudante a não ficar mais perdido do que já é. Bom, vai ganhar a estrelinha da professora. Ok, quem não tem caderno, casa com fichário. Mas dá uma olhada nisso. Dá pra acreditar? Agora, olha a diferença quando você usa adesivos pra reforçar as folhas. E tem branca com cores, formas. Próximo, equipe. Olha essa capa sem graça, sem alegria, não me diz nada. Agora, dá só uma olhada nessa. Olha quanta história, quantos selfies. Com as etiquetas Glossy e foto stickers. Pimaco, você imprime suas fotos e cola toda a galera no caderno. Olha só, tem a Mari, tem a Lu, tem a Vanessa em grande elenco. Ah, bom, me deu vontade de fazer uma selfie. Eu não resisto. Olha só esse scrapbook. Acho que os seus amigos, amigas, namorados, namoradas merecem mais, não? Tipo uma homenagem como essa. Olha só, é isso que eles merecem. Tudo feito com essas maravilhosas artes dos produtos Pimaco. Vou até pedir pra alguma amiga, um. Agora temos... Esse fabuloso cesto de roupa suja. Nossa, isso é meu. Escuta, ô produção. Ô efeitos. O efeito deu defeitos. Não dá pra acreditar nisso. Com o Pimaco é assim. Sempre uma solução inteligente pra organizar o seu dia a dia. Seja em casa, no escritório, nos estudos e onde você mais quiser. Um software especial te ajuda a criar tudo do seu jeito. E nossas etiquetas não danificam a impressora. Tudo fica mais criativo com o Pimaco. Conheça toda a linha de produtos e descubra como deixar sua vida ainda mais prática e fácil. Pimaco, tudo no seu lugar, tudo do seu jeito.